O Procon está fazendo um alerta aos consumidores sobre um novo golpe que vem sendo aplicado por criminosos, o golpe da mão fantasma. A modalidade consiste em um golpista entrar em contato com o cliente, se passando por um representante do banco e solicitando que o consumidor instale o aplicativo em seu celular. É importante que os consumidores fiquem atentos a esse tipo de abordagem, uma vez que os golpistas utilizam artifícios para enganar e convencer a vítima a instalar o aplicativo em questão. Esse novo golpe trata-se de um golpe chamado o golpe da mão fantasma, que está sendo aplicado em vários lugares, sobretudo aqui no município de Rolândia. É um golpe onde o golpista envia um SMS ou um e-mail para o consumidor, informando que a conta do consumidor está pendente. E para o consumidor evitar o bloqueio do cartão e da senha, é necessário que ele acesse o link que for enviado. A partir do momento que o consumidor clica naquele link, ele permite o acesso do golpista em todas as suas contas bancárias. Inclusive aqui em Rolândia já teve uma pessoa que caiu nesse golpe, né? Exatamente. Na verdade, mais de uma pessoa que caiu nesse golpe aqui no município de Rolândia. Fica o alerta aí para o pessoal não clicar em link e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato, pelo menos com o banco, né? Exatamente. A orientação do PROCON é que o consumidor recebeu um SMS ou um e-mail, ou até mesmo uma ligação, geralmente o golpista liga se passando por um funcionário do banco, ou até mesmo um gerente do banco, né? E ele informa o consumidor que a sua conta teve um acesso indevido. E aí ele informa o consumidor que está enviando um link para que, através desse link, ele instale um aplicativo no seu celular. E a partir do momento que é instalado, o consumidor permite o acesso do golpista em todas as suas contas bancárias. A orientação do PROCON é que receber um link por SMS, e-mail, não clica nesse link. Não clica nesse link e não forneça os seus dados por meio de ligações ou por qualquer outro tipo de e-mail. A pessoa ali com medo de a conta ser invadida acaba clicando nesse link, né? Mas a orientação é manter a calma, entrar em contato primeiramente com o banco, pedir opinião de outra pessoa. Exatamente. Recebeu lá um link ou alguma ligação, algum e-mail, a orientação do PROCON é compareça no banco e converse com o gerente, né? Para que ele passe todas as informações corretas. A pessoa também tem que fazer uma denúncia na polícia militar, ou qual que é a orientação? Exatamente, né? Se o consumidor caiu nesse golpe, ele comparece até a delegacia para estar registrando o boletim de ocorrência, logo após entrar em contato com o banco também, né? E se precisar, compareça até o PROCON. O PROCON está aqui orientando o pessoal também, se caiu no golpe, o PROCON pode ajudar também. Exatamente, é só comparecer aqui no PROCON, né? Está localizado na Avenida Expedicionários 291, no terceiro andar, ao lado do Banco do Brasil. Ou entrar, ou através do e-mail rolandia.procon.gmail.com E aí E aí